Mais uma canção que nasceu lá no fundo quintal da Dona Júlia, que é minha sogra. Estávamos eu e Júnior lá e, pelo amor de Deus, esse mundo hoje está violento demais, a vida banalizou-se. É uma coisa impressionante. E com essa velocidade da informação, a gente está recebendo no telefone, no WhatsApp, quase todos os dias, imagens horríveis de pessoas que estão sendo mortas como se fossem nada. A violência realmente é um traço marcante da sociedade brasileira, infelizmente. Bons tempos aqueles em que nós terminávamos de estudar lá no James Wright, na época. Íamos para a praça e ficávamos a noite toda lá conversando, eu e o Júnior, mais alguns companheiros. E de manhã nós íamos para a feira, porque a gente fazia isso na sexta-feira. Aí no sábado nós íamos para a feira tomar café lá na feira. E não acontecia nada, porque aquilo que era bom, aquela foi uma época maravilhosa. Lá foi uma época de paz. Nossos pais nos ensinaram a respeitar o próximo. Nossos pais nos ensinaram a dizer, por favor, com licença, muito obrigado, desculpa. Parece que esses valores estão se perdendo. E aí pensando nessa coisa de paz e de harmonia, de melhorar um pouquinho isso aí, porque tá difícil. A gente fez essa canção. Meu coração sonhador quer saber de um pouco de amor pra espalhar por aí, ver surgir, renascer as paixões e o amor invadir os corações e cantar uma mesma melodia num coral de anjos e partais. Ver surgir uma mesma sinfonia a reger a canção pela paz. Meu coração sonhador, por amor não se cansa jamais, por amor não se cansa jamais, por amor. E aí e aí E aí Obrigado.